Esse acidente envolvendo moto e carro foi hoje pela manhã, próximo das 9 horas, entre a Avenida Brasil e Pedro Ramírez de Melo, em frente à Policlínica em Pato Branco. A moto colidiu com o veículo Palio. Quando nossa equipe chegou ao local, a motocicleta envolvida no acidente já havia sido retirada. Com a batida, o motociclista ficou ferido. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao UPA.